Olá, bem-vindo à Escrita Árabe Lição 2. Nesta aula, vou lhe ensinar as primeiras 15 letras do alfabeto árabe. No total são 28. Quero lhe mostrar as primeiras 15. Esteja preparado. Tenha em mãos uma folha com linhas, não uma folha em branco. É importante ela ter linhas para eu te ajudar exatamente a escrever letras corretamente. O que está acima é baixo da linha. Se não tiver, prepare uma agora. E me acompanhe. Bem, primeira coisa muito importante. A escrita árabe é da direita para a esquerda, certo? E sempre de cima para baixo. Então, da direita para a esquerda e de cima para baixo, certo? Ok? Então é daqui para cá e de cima para baixo. Combinado? E eu quero fazer mais do que além de ensinar a escrever. Eu quero que você já comece a fazer sentido para cada letra que você aprender. Vamos lá então. A primeira letra em árabe. Faz o seguinte. Preparado aí? Ok. Pegue a sua caneta ou o seu lápis. Aqui está a linha. Suba um pouco. E baixe uma linha reta. E coloque como se fosse um S em cima dela. De novo. Aqui. Um S. Essa letra chama-se Aleph. Eu vou fazer o seguinte. Ela está aqui. Eu vou fazer aqui rapidinho de novo. De cima para baixo. E um S. O nome dessa letra é Aleph. Repita. Aleph. E o som que ela emite é o som de A. Ok? Próxima letra. Próxima letra. Olha só. Aqui está a linha aí do seu caderno. Um pouquinho. Coisa de, sei lá, meio centímetro. Faça isso. Venha. Isso. É como se fosse... E um ponto. É como se fosse uma pequena bacia, digamos assim. Olha isso. De novo. Ok? Não muito alto. Percebeu ali a posição dela, mais ou menos, em relação a A? Essa, meninos e meninas, chama-se a letra B. E tem som de B. O nome dela é B. E ela tem som de B. Próxima letra. Não vai ser o C. Se você acha que em árabe A, B, C, não é. A terceira letra, a lefba, é bem parecida com essa. Viu como eu fiz? Fui rápido. Com dois pontos. Vamos de novo. Aqui, ó. Vem. E dois pontos. E essa letra T. E tem o som de T. Ela emite o som de T. E agora uma paradinha para falar dos pontos. Sim. Os pontos fazem parte da letra em árabe. Você percebeu que um ponto embaixo é B, e dois pontos em cima é T. Eu não quero já falar demais na primeira ou na segunda aula esta, mas só para você entender rapidinho. Daqui a pouco eu chego nela, mas já quero adiantar. Essa aqui é a letra N em árabe. Tudo bem? Olha a diferença dessa para essa. É pouca coisa, né? Para quem está começando, meu Deus, o ponto embaixo... Sim. O ponto faz parte da letra. Como eu disse. Vamos fazer o seguinte. Eu queria agora que você olhasse para a nossa língua portuguesa, aqui do ocidente, no caso, inglês, espanhol, não importa, com o olhar do pessoal de lá. Você já parou para pensar que, por exemplo, isso aqui é A, isso aqui é O? A diferença, se você olhar, não é muito grande não. Então, veja bem, o A para a letra O, certo? Ou talvez a letra P para a letra B. Perdão, D e B, o que eu quis dizer é o seguinte, eu já dei aula de português para orientais, eu já falei isso em outro vídeo, mas é o seguinte, confunde muito B para D para P, porque é uma barriguinha com um pauzinho para baixo, para cima, para o lado, isso confunde às vezes. Ou a letra A e O, que a diferença é que aqui não tem, aqui de repente tem. Então, eu sei que para você, mas isso aqui é só um ponto, professor, mas faz parte da letra, vá se acostumando. Então, voltando ao script, temos aqui já três letras, Aleph, Ba, Ta. Vamos à terceira, muito parecida, porém agora com três pontos. Vou fazer de novo, sempre da direita para a esquerda, de cima para baixo, veja, três pontos. E o nome dessa letra é Tha, e ela emite o som de C, C, T-H, com a língua, a ponta da língua. Muito parecido com, do inglês, o TH, de Thank you, ou Both, Tha. Então, já temos quatro letras, repete aí. Aleph, Ba, Ta, Tha. Agora vamos para a quinta letra. J, equivale ao nosso J. Olha isso, posicione a sua mão acima, pegue uma altura mais ou menos igual à primeira letra, sempre de cima para baixo, faça isso aqui, e desça, e vai ter um ponto. Novamente, é como se fosse uma cabeça de um passarinho, para brincar, é uma cabeça de passarinho, ó, isso aqui, e desça até o fim da linha. Percebeu? Aqui está a minha linha imaginária, aqui está a linha verde. O nome dessa letra é Jim, e ela emite o som de G, ou J, no caso. J. Jim. As próximas duas letras são o mesmo desenho, mas o que vai mudar a pontuação? Veja isso. Igualzinho, só que sem ponto algum. E o nome desta letra é Ha. Na transcrição fonética, nós estamos simbolizando como H ponto. Bem suave. Ha. Ha. Então temos, diz daí. Aleph, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha. A próxima letra, igual, por em pontuação diferente, de novo, posicione sua mão em cima, faça assim, e desça. E o ponto em cima desta vez. Eu vou fazer de novo, bem grande aqui, ó. E essa letra, Ha. O K, H, na transcrição fonética, K com H, tem esse som bem gutural, bem forte, bem vibrado. R, Ha. Vai simbolizar K, H. Ha. Então, vamos de novo. A repetição é a mão do negócio. Diz aí. Aleph, Ba, Ta, Tha, Jim, Ha, Ha. Alguns países árabes podem mudar um pouquinho na hora de falar o alfabeto. Libaneses, às vezes, falam muito Aleph, B, T, Tha, Jim, Ha, He, 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 He. Alguns falam Ha, Ha, Ha. Mas é a mesma coisa. As próximas duas são bem fáceis. Olha isso. Jim, Ha, Ha. Aqui, ó. Na metade da altura dessa aqui, você desce inclinado, vem e faz um dente bem pequenininho. Ok? Eu vou fazer de novo... Meu quadro é pequeno hoje. Eu vou fazer de novo aqui, tudo bem? Acompanha. Aqui pode ser. Aquela letra lá. Você desceu, veio e sobe um dentinho. E ela tem que ser metade da altura desta. E o nome dessa letra é DAL. E ela tem o som de D. O som que ela emite é D. Próxima letra é idêntica. A não ser que tenha um ponto. E o nome da letra é... É um ponto só, tá bom? E o nome da letra é ZAL. E ela emite o som de DH. DH na transcrição fonética. Lembra o TH em inglês de... Brother. This. That. Então não confunda. O HA, essa aqui, H ponto é bem suave. Há. Há. O HA é bem vibrado. Já o THA, bem suave. De THANK YOU. THA. E esse aqui é mais ZH, vibrado. Eu sei que são parecidos, mas você vai se acostumar depois que aprender as palavras. Vamos até essa primeira linha? Me acompanha. Eu falo daqui e você daí. ALEF, BA, TA, THA, JIM, HA, HA, DAL, ZAL. Próxima letra. A próxima letra é o seguinte. Você está na linha do seu caderno, certo? Sempre da direita para a esquerda, de cima para baixo. Mas agora você já posiciona a sua mão quase que na linha. E faça esse movimento. Só isso. Vou fazer de novo. Imagina aqui a minha linha. E o nome dessa letra é RÁ. E ela emite o som de RÉ. Não de RÁ. De RÁ. Você vai ver que em árabe nós temos RÉ. De RATO. De RUA. E temos o que seria o H do inglês para falar RUA. RIA. Ok? Esse é o RÁ. Próxima letra. Idêntica. Aqui, ó. Posiciona a sua mão. Desça. Só que tem um ponto. E essa é a letra ZAÍ. Som de ZÉ. ZÉ. Lamento desapontá-lo, mas a ordem não é igual ao português. Muita gente esperava. A, B, C. Não é. Vai se acostumando. RÓ. ZAÍ. Próxima letra. Essa é muito bonita. Preste atenção. Posicione a sua mão praticamente em cima da linha. Faça um, dois, três dentes. Venha. E uma barriguinha. Ok? Vamos de novo? Olha isso. Um, dois, três. Vá. E uma barriguinha. A barriguinha embaixo da linha. Essa é a letra SIN. E tem um som. Ela emite o som de S. Pra nós, mais ou menos, é o S. SIN. A próxima letra tem o mesmo corpo. Lá vou eu. Tá me olhando aí? Um, dois, três. Vai. Barriguinha. E agora tem três pontos. E essa letra SIN. 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 Que vai emitir o som de S. H. Junto. SH. SIN. 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 Ok? Mais duas. Vamos lá. Eu prometi quinze, certo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Faltam duas. Essa letra é o seguinte. Posicione a sua mão praticamente na linha. Eu, quando ensino isso, peço pra você pedir num peixe. Consegue fazer um peixe? Olha isso. Ok? E agora eu preciso de uma barriguinha. Vamos de novo? Perdoe-me, mas o quadro desta vez é pequeno. Eu vou precisar apagar umas letras. Eu vou apagar as primeiras, tudo bem? Você já deve ter decorado, né? LF Better. Vamos lá. Então acompanha de novo. Tá aqui a linha do seu caderno. Ok? Vou fazer com outra cor. Olha isso. Um peixe. Pequeno. Um golpe só. Você viu? De novo. Ok? E daí, desce a barriguinha. O nome dessa letra é sod. Sod. E ela emite o som de s. Eu vou botar s e um underline. S e um risquinho embaixo. Não se apavore ainda, mas em árabe nós temos mais de uma letra para alguns sons. Isso me lembra muito o português. S, C, cedilha, cedilha, dois S's, SC. De quem somos nós para reclamar, certo? Nós temos até adultos que às vezes confundem. Escrever nascer com S, SC, cedilha, é aí. Posso, posso. Então, mais ou menos para aproximar para você, eu diria que em árabe nós temos sin, que emite o som de S, e temos sod, que é um S mais encorpado. Mas, aprendendo depois a escrever, você não vai confundir. De novo. Você sabe que em português nascer é com SC, fechou? E poço, poço d'água é cedilha, certo? E eu posso é com dois S's e assim vai. Última letra desta aula. É igualzinho o corpo. Vai lá. Cadê teu peixinho? Tá aqui. Barriguinha. E ponto. E o nome desta letra, vou fazer aqui de novo. Ó, em câmera lenta. Ou, ou, ok? E um ponto. O nome desta letra é VOD. E ela tem o som de DH bem gutural, bem forte. Sod, VOD. Vamos mais uma vez. A última desta aula. Eu falo daqui, você fala daí. Ok? Vamos. Alef, B, T. Foi muito rápido? Vamos de novo. Alef, B, T, 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 T. Shin, Sod, Dod. Ok? Essas foram as primeiras 15 letras do alfabeto árabe. Logo nos vemos com as restantes. São 28 letras. 15, faltam 13, certo? Nos vemos daqui a pouco. Salam. Trinta. Pasão. Os kamis. Os kamis. Os kamis.